Israel vivia um grande pesadelo Estava em desespero, sem ter a paz Esclavos da derrota, humilhados Corações de lá cheirados, triste situação Aquele povo era escolhido Por Deus eles não foram esquecidos E Deus que lá do céu tudo contempla Decidiu por um fim de vez daquele tormento E levantou Neemias e colocou no coração Um desejo de restauração Então Neemias se apresenta diante do rei Que lhe faz uma pergunta Por que tanta tristeza em seu coração? Por que esse grande descaído, Neemias? E Neemias responde Ah, meu Senhor Quebraram os muros de Jerusalém Derrubaram os seus muros Queimaram suas portas a fogo O restante do povo que ficou ali Não tem ânimo para rever os muros novamente Essa chama está queimando no meu coração De voltar, de descer lá E restaurar os muros da cidade Que foram derrubados E trazer de volta a alegria do povo E o rei então disse Vai Neemias, faça o que está no teu coração E Neemias partiu Reuniu todo o povo E começaram uma grande construção Dos muros de Jerusalém E edificaram novamente aquela cidade Com grande glória Muita glória Mais que a da primeira Restaurou Os muros caídos daquela cidade Restaurou Os sonhos perdidos E a felicidade Restaurou E trouxe de volta O sorriso do povo Restaurou Com poder e glória E grande renovo É tempo de restaurar É tempo de restauração É tempo de reconstruir É tempo de se colocar de pé Recomençar e agir É tempo de restauração É tempo de buscar a Deus É tempo de procurar a Deus É tempo de profetizar e tomar posse do que é seu É tempo de reconstruir Os sonhos que você perdeu Restaurou 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 Com poder e glória Com poder e glória E grande renovo É tempo de procurar a Deus É tempo de se colocar de pé Recomençar e agir É tempo de restauração É tempo de procurar a Deus É tempo de procurar a Deus É tempo de profetizar e tomar posse do que é seu É tempo de reconstruir os sonhos que você perdeu É tempo de reconstruir os sonhos que você perdeu É tempo de restauração É tempo de prostruir os sonhos que você perdeu